Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Se eu não tenho mais dinheiro, então você vai me ajudar a conseguir. Ah é? Cada vez que um cliente pagar, você pede pra fazer o cheque no seu nome. Eles não vão achar estranho porque você tem o sobrenome Monterrubio. Eu posso te passar a lista de clientes que não vão criar nenhum problema. Nesta sexta, seis e meia da tarde. Só não vai tentar dar uma desperta, tá? Últimas semanas de Quando Me Apaixono. Tchau.